Uma das mais espetaculares parábolas que Jesus contou foi a parábola do semeador. Ele disse assim, Eis que um semeador começou a caminhar e a semear pelo caminho, e quando jogava suas sementes, uma parte caía na beira da estrada, outra parte caía em meio a pedras, outra parte caía entre espinhos e outras em uma terra boa. As sementes que caíram à beira da estrada vieram aves e comeram. As que caíram em meio às pedras cresceram, mas secou por falta de umidade. As que caíram entre espinhos cresceram juntos com eles, e estes as sufocaram. E as que caíram na boa terra, estas produziram uma semente gerando sem frutos. Os discípulos perguntaram o que significava aquela parábola ao que Jesus respondeu. Os mistérios do reino de Deus foram revelados para vocês. O semeador é o que prega. A semente é a palavra de Deus. A semente que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra, mas veio o diabo e roubou a palavra do seu coração, antes de desenvolver sua fé para a salvação. A semente que caiu entre pedras são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não desenvolvem raiz, não se aprofundam, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A semente que caiu entre espinhos são os que ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias foram sufocados com as ofertas, as riquezas e os deleites da vida. Os seus frutos não chegaram nem a amadurecer. Finalmente, as sementes que caíram em uma terra boa são os que, tendo ouvido a palavra de bom e reto coração, retém com perseverança a palavra e frutificam. Esta parábola dispensa qualquer comentário a mais. Excelente dia!